Música Milhares de pessoas marcharam em Paris nesta sexta-feira no Dia Internacional da Mulher. Uma multidão se reuniu na Praça da Bastilha, um local simbólico da Revolução Francesa. Em outro local da capital, a manifestação pelos direitos das mulheres foi marcada por confrontos entre ativistas pró-Palestina e pró-Israel. No Paquistão também houve mobilização. O país conservador e patriarcal possui apenas 21% das mulheres trabalhando e menos de 20% das adolescentes nas áreas rurais no ensino secundário, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Milhares de congolesas vestidas de preto se manifestaram em luto pelas pessoas mortas nos conflitos no leste da República Democrática do Congo. Elas rejeitaram a guerra. A multidão caminhou pelas ruas de Ibukavu, capital de Iquivu do Sul, uma das províncias do leste afetadas por décadas de violência armada. Música Na Espanha, uma grande marcha reuniu milhares de mulheres em Madrid. Já era noite quando elas saíram às ruas para pedir a defesa de seus direitos, mais igualdade e menos violência. Em Buenos Aires, a concentração foi perto do prédio do Congresso. Milhares de mulheres e ativistas participaram da manifestação para marcar o Dia Internacional da Mulher. Da Boa na Via, que nunca pudesse quebrar! Da soberania de toda a ruas que nunca pudesse quebrar! Da soberania de toda a ruas que nunca pudesse quebrar! Música Legenda Adriana Zanotto